Gente, a Brigadeiro Automóveis está no segundo piso do shopping do avião. Nosso amigo Guilherme, que é o proprietário, esse é gente boa demais, sabe tudo de carro. E vou te falar, ele vai ajudar você com a sua demanda, com o que você está buscando, com o que você está procurando. E hoje tem muitas ofertas boas. Na realidade, o estoque aqui tem, gente. Brigadeiro Automóveis. Então vem. Vamos começar pela HR-V, né? O utilitário mais confiável do Brasil. HR-V, essa é a EXL, pessoal, ano 2018. Carro lindíssimo, nessa linda cor branca. Carro com rebatimento automático de retrovisores, ar digital, carro. Com todas as opcionais do seu nível modelo, está aqui. Vamos também fazer condição especial para você, 105,900. 105,900, show de bola. Agora, você que está precisando trabalhar, precisa transportar, precisa de uma picape, olha essa estrada aqui. E aí, você, amigão? E se você vai trabalhar com ela, vai ter conforto. Porque essa aqui tem ar-condicionado, direção, vida elétrica, trabalho elétrico, alarme, tudo original de fábrica. Então está aqui, estamos falando de uma 2016 Rádio Work. Vamos fazer ela 55,900. 55,900, carimbado pelo dono, proprietário, chama o Guilherme, o telefone está na tela. Agora, olha a raridade que ele vai mostrar para você. E é isso aí, pessoal. Quer estilo e custo-benefício? Estamos trazendo aqui para você C4 Palas, anos 2010, carro com ar-condicionado digital também, comando de som no volante, piloto automático, roda 16, sem contar o espaço e a confiabilidade de um Citroën. Vamos fazer aqui o que vai caber no seu bolso. Esse é 29,900. 29,900 para você ter um C4 Palas com muito espaço, conforto, excelente relação custo-benefício. Ele é automático, Guilherme? Não, esse é o câmbio manual, mais confiável. Então mais confiável ainda. Mais econômico, vai trazer muita versatilidade para você. Isso aí. Agora vamos encerrar com o HB20, o queridinho do Brasil. É isso aí, vamos fazer isso aqui. Esse é o Vision 2021, carro que é prédio opcional também, com multimídia integrado de fábrica. Carro top de linha, vamos fazer ele a 72,900. Guilherme, e nesse mês você está pagando mais no usado? Vamos fazer condições especiais. E você, está procurando agora trocar de carro, mesmo as crianças, quer viajar com a família? Vem aqui, converse comigo. Vou fazer condições especiais para você pegar o seu carro, pagar bem, avaliar bem. Não vamos perder negócio. Loja mais gostosa do Shopping do Avião é a Brigadeiro Automóveis. Estamos aqui, segundo piso. E tem brigadeiro de verdade, hein? Vem, vem.